Hoje eu olho para a dona Pele e eu não acredito que chegou onde chegou. Dá certo sim, sempre dá. A pessoa tem que se planejar. Bom, eu vinha já de um ramo de serviços de depilação, eu comecei com isso há mais de 30 anos. Eu já produzia cera artesanalmente para o meu ramo. Eu inventei essa cera, essa fórmula e as pessoas começaram a achar que o nosso segredo todo de sucesso no serviço de depilação se devia ao produto, à cera depilatória que a gente usava. De tantas pessoas insistirem para comprar a cera e a cera e achando que era cera, aí um dia eu falei, gente, por que não? É uma coisa que eu nunca pensei, mas vamos lá, vamos procurar saber como que é. E procurei o escritório aqui, junto com isso encontrei a incubadora de empresas aqui de Jardinópolis e a gente foi adequando essa cera que não mudou muito, que é um produto natural, não agressivo, com o pH adequado para a pele humana, vegano, nós não usamos nada de origem animal. A incubadora tem um período, você não pode ficar lá eternamente. E a gente precisa sair de lá, a gente tem que sair para um outro lugar maior para conseguir continuar, porque a incubadora é como se fosse um útero, o útero da mãe, você tem que sair do útero para poder crescer. A incubadora te dá um suporte para você aprender a trabalhar, mas chega uma hora que você tem que sair. É difícil para a gente entender que a gente podia vender para o Brasil todo. A gente não tinha essa experiência, a gente não sabia aonde a gente podia chegar. Olha, nós tivemos o apoio do Sebrae desde o início, porque dentro da incubadora tem uma base do Sebrae que sempre que a gente precisou, eles chamam a gente para curso. E o principal que eu considero o marco do meu crescimento foi um curso de gestão financeira que eu fiz ali dentro mesmo da incubadora. Por incrível que pareça, a doença não me atrapalhou. Eu não fiquei um dia sem trabalhar, mesmo nos dias piores da quimioterapia. Isso só me motivou a trabalhar mais e eu comecei a valorizar muito mais a vida, o trabalho, dê muito mais valor na saúde e na benção que é você trabalhar, você levantar todos os dias e trabalhar. Então a nossa dificuldade talvez esteja em vender mesmo, em fazer esse produto chegar em um preço que a pessoa consiga trabalhar. É não ter medo, porque se você continua com medo em casa, você não vai descobrir. Então você tem que sair, você tem que começar, porque as coisas vão acontecer depois que você começar. Os caminhos vão surgir depois que você começar. Você chega com a ideia no Sebrae, você fala, eu estou com a ideia de fazer isso. Você deixa que eles te encaminham. Quando eu cheguei na incubadora pela primeira vez, eu até arrepio toda vez que eu lembro disso, tinha uma placa enorme na incubadora escrito assim, comece fazendo o que é possível, depois do que é necessário. Quando você perceber, você já está fazendo o impossível. Para sair do lugar, basta dar o primeiro passo. E o Sebrae ensina a gente a dar esse primeiro passo, e depois do segundo, depois do terceiro, e a gente está aqui hoje saindo da incubadora. E eu falo, gente, então quer dizer que a minha cera lá atrás, quando eu fazia nas casas de depilação, que as pessoas elogiavam a cera, realmente era isso mesmo. quer dizer, o segredo está realmente na cera. Eu sou a Mara Donaire, da Dona Feli Cosméticos, e essa é a minha história.